Próxima pelota também, ali o Bruno Atenção, 1, 2, 3, bateu, é gol! Gol! Nossa, atenção, vai lançar na área, corta de qualquer jeito por ali Olha ele novamente, bateu, atirou, é gol! Gol! Ei! 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 E aí! A luta vai subir para a série C! A luta vai subir para a série C! E eu, eu tenhoありがとうございました que eu tenho primador Mas vamos ver cá para depois Favela, 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 fechada, favela!